Loucos Boys, só no suingado Olha a cachaça aí meu filho MB Divulgações, o Moral da Bahia Eu sou cachaçeiro, profissional Eu bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky, cerveja, todo junto, misturado Eu bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaçeiro, profissional Eu bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky, cerveja, todo junto, misturado Eu bebo na latinha e no copo descartável E se o garçom me perguntar o que eu gosto mais Se tiver álcool pra mim tudo faz Se o garçom me perguntar o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim Eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar Enquanto você fala, eu tô bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim Eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar Enquanto você fala, eu tô bebendo pra escutar Eu sou cachaçeiro, profissional Eu bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky, cerveja, todo junto, misturado Eu bebo na latinha e no copo descartável Eu sou cachaçeiro, profissional Eu bebo todo dia, a galera paga pau Bebo whisky, cerveja, todo junto, misturado Eu bebo na latinha e no copo descartável E se eu gosto me perguntar, o que eu gosto mais Se tiver algo pra mim, tanto faz Se eu gosto me perguntar, o que eu vou querer Eu quero é beber Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim Eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar Enquanto você fala, eu tô bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim Eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar Enquanto você fala, eu tô bebendo pra escutar Eu bebo, eu bebo, eu bebo sim Eu não tenho vergonha de assumir Eu bebo, eu bebo, pode falar Enquanto você fala, eu tô bebendo pra escutar MD Divulgações O Moral da Bahia Loucos Boys Só luz e o encargo Mais uma paixão, nada pra gostar Que eu sei Sempre pra falar de amor A gente fala chorando, hein Loucos Boys Ao vivo, hein Amor Onde você está agora? Será que está naquela hora de te encontrar com amor virtual? Eu não quero mais Eu quero amor real Enquanto eu, quando estou com saudades Vou do meu quarto, falar com você E fico de frente ao computador Com aquele amor Eu quero te amar Eu quero te beijar E te fazer feliz Eu quero teus carinhos Fazer do teu jeitinho O que você sempre quis Não, não, não O amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não O amor virtual Vem, vem, vem É amor real Vem com mim, quando estou com saudades Vou do meu quarto Vou do meu quarto, falar com você Eu fico de frente ao computador Ao aquele amor Oh, oh, oh Eu quero te amar Eu quero te beijar E te fazer feliz Oh, oh, oh Eu quero teus carinhos Fazer do teu jeitinho O que você sempre quis Não, não, não O amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Não, não, não Não, não, não Um amor virtual Vem, vem, vem É amor real Ele pede fugações O moral da Bahia Não, 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 não Loucos Boys Só nos ligado Essa é apaixonada demais É lento de amor Loucos Boys ao vivo Pra tu falar Se você não vai me ouvir Não vai refletir Não vai parar pra pensar Não posso pedir Você não vai me ouvir Mas vale a pena sorrir Quando eu estou junto a ti Não posso dizer Você não vai me querer Nem perceber O que eu sinto por você É amor Amor Te amei Te esperei Foi sempre assim Eu morro por ti E você nem aí pra mim Foi sempre assim Eu morro por ti E você nem aí pra mim Nem aí Mais uma apaixonada Loucos Boys Falando de amor se você não vai me ouvir Se você não vai me ouvir Não vai refletir Não vai parar pra pensar Não posso pedir Você não vai me ouvir Mas vale a pena sorrir, quando eu estou junto a ti Não posso dizer, você não vai me querer Nem perceber, o que eu sinto por você É amor Amor Te amei, te esperei Foi sempre assim, eu morro por ti E você nem aí pra mim Foi sempre assim, eu morro por ti E você nem aí pra mim É amor 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 MB divulga sóis O moral da Bahia Loucos boys Só no swing Olha o cacique aí, menino E junto a boi pra dançar Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Vem com o tremro É que eu vou tocar forró, não dá o banho do cacique Só forró do bom, só forró do bom E eu tá dançando, esse forró é bom demais Deus pra lá e Deus pra cá, pra moçar como é que faz E eu tá dançando pra moçar pra você E dança com a latinha até o dia amanhecer E eu dança, funk, dança, reggae, bandeirão E dança hip hop, já é o rei do bailão E dança cacique, curumi, dança pajé E dança patachó, quando for tocar forró E eu já tá no solão E eu vou tocar forró, não dá o banho do cacique Vem com o tempo, vem com o tempo Olha que eu vou tocar forró, não dá o banho do cacique Só forró do bom, só forró do bom Olha que eu vou tocar forró, não dá o banho do cacique Vem com o tempo, vem com o tempo Olha que eu vou tocar forró, não dá o banho do cacique Só forró do bom, só forró do bom O cacique chega tá andando empenado Segura meu filho Eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Fica o trembo, fica o trembo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Só forrola do bom, só forrola do bom Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Fica o trembo, fica o trembo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Só forrola do bom, só forrola do bom E eu tá dançando esse forro é bom demais Pra lá e tu pra cá, pra moçar como é que faz E eu tá dançando pra moçar pra você E dança coladinho até o dia amanhecer E eu dança funk, dança reggae, randeirão E dança hip hop, é o rei do bailão E dança cacique, curumina, salvagê E dança pata show quando eu for tocar forrola E eu já tá no salão E eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Vem com o trembo, vem com o trembo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique É só forrola do bom, é só forrola do bom Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique Vem com o trembo, vem com o trembo Olha que eu vou tocar forrola na aldeia do cacique É só forrola do bom, é só forrola do bom NB Divulgações, o Moral da Bahia Loucos Boys, só no Zingato Chega mais, chega mais Olha os loucos aí, velho Agora no Valor 1 e 2 Chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Nós chegou, a galera gostou Esse forró é bom e todo mundo dançou Nós tá chegando e a galera gritando Esse forró é bom e todo mundo dançando Tem forró pra nós dançar, tem forró pra nós curtir Forró a noite inteira Se liga aí, se liga aí Não vem a guitarra curtir na nossa voz Se quiser dessa forró doida Coloca o nóis Chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Pesce um swingado, bom demais, hein Olha os gatinha dançando, hein O negócio bom Só chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar Somos um swingado, dois pra lá e dois pra cá Nós chegou, a galera gostou Esse forró é bom e todo mundo dançou Nós tá chegando e a galera gritando Esse forró é bom e todo mundo dançando Tem forró pra nós dançar, tem forró pra nós curtir Forró a noite inteira Se liga aí, se liga aí Não vem a guitarra curtir na nossa voz Se quiser dessa forró doida Coloca o nóis Chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Chega mais aí, é louco, os bug tá tocando As meninas tudo pira e a galera tá dançando Chega mais aí, nossa botando pra quebrar É só um swingado, dois pra lá e dois pra cá Inibir divulgações O Moral da Bahia Loucos boys, só no swingado Essa história de chegar na fita, hein Chega mais aí, já tô me adentro, hein Nossa, chegando na fita é pra ninguém ficar parando Essa batida é só no swingado As gatinha tá chegando, fazendo um rebolado Desce até o chão, que a festa tá animada Convido uma galera pra vir dançar com nós Esse é mais um show, o som do Morcos boys A galera tá chegando, botando pra moer Esse é mais um som que nós traz para você A concorrência já chegou, olhou Falou de nós, copiar a batida e o timbre da nossa voz Um olhou pro outro, só pra comentar Esse é mais um som que nós pode copiar Mas pra entrar aqui, a senha já tá com nós Nossa identidade é o som da nossa voz Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys Esse do negócio bom demais, hein Chega na fita Nós já até dentro, hein Nós tá chegando na fita, é pra ninguém ficar parando Sinta essa batida, só no swingado As gatinha tá chegando, fazendo reboado Desce até o chão, que a festa tá animada Convido a galera, pra vir dançar com nós Esse é mais um show, o som do loucosboys A galera tá chegando, botando pra moer Esse é mais um som que nós traz para você A concorrência já chegou, olhou Falou de nós, copiar a batida e o timbre da nossa voz Um olhou pro outro, só pra comentar Esse é mais um som que nós pode copiar Mas pra entrar aqui, a senha já tá com nós Nossa identidade é o som da nossa voz Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys Sinta o PA, o que ele vai falar É só no swingado, hashtag loucosboys MB Divulgações MB Divulgações O Moral da Bahia O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera, vai a mil Que som é esse, é o melhor desse Brasil O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera, vai a mil Que som é esse, é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E o pipoco explodiu E não atira, é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E dar a puta que forroca, eu tiro E o pipoco explodiu E não atira, é o melhor desse Brasil Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina, é o pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina, é o pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Com a ferreira nas teclas Esse é o moral, viu? O bicho do Dan Lige O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera, vai a mil Que som é esse, é o melhor desse Brasil O som já tá tocando e a galera tá dançando Que som é esse que tá bombando O som do leigo tem com a galera, vai a mil Que som é esse, é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E dar a puta que forroca, eu tiro E o pipoco explodiu E não atira, é o melhor desse Brasil E o pipoco estourou E dar a puta que forroca, eu tiro E o pipoco explodiu E não atira, é o melhor desse Brasil Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é um pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais Rebola pro lado, rebola pro outro Essa menina é um pipoco Rebola pra frente, rebola pra trás Essa menina, ela é demais RF Estúdio gravando tudo ao vivasso pra vocês MD Divulgações O Moral da Bahia Loucos Boys Loucos Boys Só no seu gato Mais um dos loucos Falando de amor Loucos Boys ao vivo Tanto tempo passarão Eu só agora resolvi te procurar Meu coração tá sofrendo Era meu peito Não consigo controlar Você se for Tá longe de mim Tô na solidão Vivendo assim Mas o tempo não curou Tanta paixão Mas preciso te encontrar E sair da solidão Preciso te dizer Só quero que você Acalma o meu coração Acalma o meu coração Mas preciso te dizer Só quero que você Me tira da solidão Me tira da solidão Se é pra falar de amor Sempre a gente fala chorando Mais uma nossa aí Loucos Boys ao vivo Tanto tempo passarão Mas só agora resolvi te procurar Meu coração tá sofrendo Era meu peito Não consigo controlar Você se for Tá longe de mim Tô na solidão Vivendo assim Mas o tempo não curou Tanta paixão Mas preciso te encontrar E sair da solidão Preciso te dizer Só quero que você Acalma o meu coração Me tira da solidão Me tira da solidão Mas preciso te dizer Só quero que você Me tira da solidão Me tira da solidão MbD divulgações O Moral da Bahia Loucos Boys Só no swing Mais um sucesso aí, viu? Vem comigo assim, ó Vamos namorar Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é minha Paixão Adonado Meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Que me deixa tão sem graça De estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais seu Sei que todo mundo tá me olhando Imaginando com vontade De pegar tudo que é meu Pra falar a verdade O que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça E me beija Bem gostoso Quem faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar Oi amor Hoje eu tô pra namorar Quero passear com você Quero pra todo mundo saber Que você é minha Paixão A dona do meu coração Vamos namorar Vamos namorar Quando você passa para a praça Que me deixa tão sem graça De estar ao lado seu Quando você chega e me abraça Me beija loucamente Eu já não sou mais seu Sei que todo mundo tá me olhando Imaginando com vontade De pegar tudo que é meu Pra falar a verdade O que eu penso Tô vivendo esse momento Você é minha E eu sou teu Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça E me beija Bem gostoso Vem faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Já que hoje eu tô Afim de namorar Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo olha Me abraça E me beija Bem gostoso Me faz delirar Dá calor Pede uma cerveja Pede o dono do bar Aquela moda sertaneja Que hoje eu tô Afim de namorar MP Divulgações O Moral da Bahia Loucos Boys Só nos engate Mais uma nossa aí Pra galera que eu sim Sucesso novo, viu, hein É nóis, vem Quando chega Me balançando E vem comigo dançar Dançar esse forró Até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira Sem ter hora pra parar E vem comigo dançar Dançar esse forró Até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira Sem ter hora pra parar E vem dançando Esse forró é bom Vem cá mulher DJ aumenta o som Quero dançar Dança com você Bem coladinho Até o dia amanhecer Que som é esse? É muito irado Pabllo Rodrigues Na guitarra E RN no caclar Forró firmeza Que quem tem é nóis Forró no swing Até o novo som Do Lucas Boys E vem comigo dançar Dançar nesse forró Até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira Sem ter hora pra parar E vem comigo dançar Dançar esse forró Até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira Sem ter hora pra parar Olha o jogado Tudo moleque aí Todo mundo dançando E eu só sentando Esse negócio Pensa numa lapada de forró Fiquei dançando Esse forró É bom Vem cá mulher DJ aumenta o som Quero dançar Dança com você Bem coladinho Até o dia amanhecer Que som é esse É muito irar Pablo Rodrigues Na guitarra E RN no caclar Forró firmeza Que quem tem é nóis Forró no swing Até o novo som Do Lucas Boys E vem comigo dançar Dançar nesse forró Até o dia clarear E vem comigo dançar Dançar a noite inteira Sem ter hora pra parar E vem comigo dançar E vem comigo dançar E vem comigo dançar Doçada a noite inteira Sem ter hora pra parar MB Divulgações O Moral da Bahia 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 Legenda por Sônia Ruberti